Mano, hoje eu tô no sacrifício Mas eu tomei uma quedinha Tentando dar grau na base, velho Tava que ele falo Tá maluco, cara Pão esquerda aqui Tá ruim, mano O médico tá aí, de volta Também tava meio parado A gente tava ligando 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 Fala, galera Aqui é o Mano Will Com mais um vídeo É, como vocês puderam ver Nessa ilustração Eu fraturei a minha mão, mano Quebrei minha mão Em três partes E tô desse jeito aqui agora Impossibilitado de fazer Os meus pedais Que é algo que hoje Faz parte da minha vida Assim, de uma forma Muito intensa Eu amo muito pedalar Eu amo muito gravar os vídeos Fazer tudo isso Que eu mostro pra vocês Aí no canal Infelizmente Por alguns dias Eu vou estar Impedido de fazer No último vídeo Eu fiz uma introdução Aí do que aconteceu, né E hoje eu vou contar Melhor pra vocês No sábado passado agora Fiz um pedal de manhã E de tarde eu fui lá Na oficina do Ricardo Conhecer, gravar um vídeo também Gravar um conteúdo E nesse caminho Eu fui inventar De mandar um grau Geralmente quando eu faço isso Eu faço desclipado, né Tranquilo Porque eu não tenho muito As manhas a gente fazer Só que dessa vez Eu empolguei lá Tava no giro E puxei a bicicleta demais Tava clipado Nisso que eu puxei Eu fui pra trás Quando eu caí pra trás A minha mão esquerda Ela absorveu o impacto ali Eu botei a mão esquerda Quando eu caí Automaticamente Eu nem pensei na hora É muito rápido Não tem como, né E aí nisso que eu Caí pra trás com a mão Eu fraturei Três ossos da mão A princípio Eu achei que não ia ser Nada tão grave Tanto é que no domingo Eu fiz um pedal Com o Ricardo Com o Regis Só que Estava sentindo muita dor E isso aí Eu desconfiei Que algo mais grave Tinha acontecido E realmente Aconteceu, galera Como vocês podem ver Tô de gesso aí A primeira vez Que eu quebro Algum osso aí Do meu corpo Quando eu era criança Adolescente Nunca tinha acontecido E pela primeira vez Aconteceu Então Tô com o gesso A princípio Eu vou ficar com esse aqui 20 dias Esse gesso aqui Até a altura do ombro Aqui mais ou menos E após esse aqui Eu vou ter que colocar Outro gesso Até o antebraço Um gesso menor Então O total vai ser 30, 35 dias aí Imobilizado Sem poder fazer Os pedais Beleza? E como que foi a experiência? Legal! Bem louco! Vou mostrar pra vocês Aqui o laudo Da tomografia Que eu fiz A princípio Quando eu fui no médico Ele pediu um raio-x Eu fiz o raio-x Só que ele ficou Com a dúvida No raio-x Em saber se era Uma coisa mais grave Ou não Pediu pra eu fazer A tomografia Eu fiz E aí na tomografia Saiu um resultado Mais completo Vou mostrar pra vocês Bem galera Esse aqui é o laudo Da tomografia Aqui no resultado Ele fala que foi Uma fratura Cominutiva Do osso piramidal Então o primeiro osso A romper Foi esse osso aqui Piramidal Depois também Teve uma fratura Marginal No polo proximal Do escafoide E o osso trapézio Total de 3 ossos aí Aqui tá As imagens Todas as imagens Aqui tem a Imagem 3D Também É isso aí galera Esse foi o laudo Fratura em 3 ossos Parte piramidal Escapoide E outro lá E por isso Foi um pouco grave O doutor até me disse Na hora que Poderia ser pior Se a fratura Fosse mais no meio Eu teria que ficar 90 dias de gesso 45 com esse E 45 com o outro Então graças a Deus Não foi nada pior Igual um brother O Demel falou Só cai quem anda Se o Avancine Se os melhores Ciclistas do mundo Caem Por que eu não vou cair também Então aconteceu Foi uma lição Foi um momento De empolgação De distração minha E que tá me custando Muito caro Mas é isso Só atualizando vocês O que aconteceu Faz parte Acontece Pode acontecer Com qualquer um Espero voltar mais forte Espero voltar mais empolgado Não vou deixar A peteca cair Tem muito projeto Aí pro canal É uma coisa que Me abalou um pouco Porque tinha muitos projetos Sem andamento E com certeza Eles vão continuar Em breve eu atualizo vocês Vão vir mais vídeos novos Porque eu estou assim Que não vai ter conteúdo Aqui no canal Vai ter conteúdo sim E em breve tem novidades Beleza? Tamo junto galera Até a próxima E em breve Espero estar de volta Valeu